A CIDADE NO BRASIL O que é o terminal? Você tem um buraco? Olha aí, você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? UUUUUUUU! Por que dorme? Você está em primeiro, mas você está se distraindo, você está em um buraco, você está em banho! Não há vez banho. Quer dizer que não há vez banho?